As 13 horas e 51 minutos, eu chamo primeiramente a presença do Vanderlei Porto, se encontra presente? Estou presente, presidente. Está me ouvindo bem? Ouço bem. Vereadora Duda Salabé. Duda. Presente, presidente. Obrigado. Vereadora Marli. Presente, presidente. Eu também estou presente, então, damos início à Comissão do Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana. A 35ª Reunião Ordinária, comunicando a aprovação da ata da 34ª Reunião Ordinária, visto não ter havido impugnação dessas nos termos regimentais. A audiência pública não prevista, discussão e votação. Preposições da comissão. Requerimento de comissão, 1666, barra 2022, turno único. Solicitação, realização de audiência pública. Finalidade, discutir a intervenção na área de preservação permanente. APP, de zona de proteção animal, ZAPAM. Nos lotes 23, 29, 30A, 31, 32A, 33 e 35, do quarteirão 505, do CEP. 421, 192, 1, no bairro Luxemburgo. Ora, em discussão na Comissão Municipal do Meio Ambiente Coman. Há solicitação de elaboração de norma técnica. Data, 8 de novembro de 2022. Horário, às 13h40, local plenário Alvesio Arantes. Autoria, vereadora Duda Salabé. Em discussão. Em votação. Lembrando que o vereador Ciro também se encontra presente, presencialmente, aqui conosco. Como você vota, vereador Ciro? De acordo. Vereadora Marli? De acordo. Vereador Wanderlei Porto? De acordo, presidente. Vereadora Duda Salabé? De acordo. Eu também voto de acordo. Então, está aprovada a audiência pública, no dia 8 de novembro, às 13h, no plenário Alvesio Arantes. Às 13h40. Correção. Requerimento de comissão, 1679, barra 2022, turno único. Solicitação. Solicitação, pedido de informação, destinatário, prefeito Fuad Noman. Finalidade. Obter informações sobre o andamento do processo de desapropriação da benfeitoria edificada na rua Quitandinha, número 182, bairro Serrano. E a previsão para a constituição do parque ecológico será estabelecido no local, conforme o decreto 15, 15.968, de maio, 22 de maio de 2015. Autoria, vereador Irlã. Como voto em discussão? Em votação. Como vota o vereador Ciro Pereira? De acordo. Como vota a professora vereadora Marlene? De acordo. Como vota a vereadora Duda Salabé? De acordo. Como vota o vereador Wanderlei Porto? De acordo. Eu também voto de acordo. Então, está aprovado o requerimento 1679. Requerimento de comissão 1682, 2022, turno único. Solicitação, pedido de informação, destinatário, Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Governo de Minas Gerais. Finalidade. Obter as seguintes informações. 1. Quais as ações emergenciais para o combate e investigação dos impactos ambientais no empreendimento foram apresentadas pela mineração GUT, limitada. acatada pela CEMAT, culminando na elaboração do primeiro aditivo ao termo de ajustamento de conduta. 2. A mineração GUT apresenta trimestralmente relatórios de monitoramento e análise de resultados da qualidade do ar, partículas totais e suspensões. Alguém está com o microfone aberto? Está dando... Obrigado. Nas mesmas unidades previstas na resolução CONAN-03-1990-IDN-COMPAN, nº 2016-2017, em acordo com a cáusula 2ª do item 9 do TAC inicial, assinado em 7 de maio de 2021. Se sim, fineza disponibilizá-los. Número 3. No primeiro aditivo do ataque, assinado em 6 de maio de 2022, a cáusula 4ª, em item 1, está prevista a execução do controle de suas fontes de poluição e a reparação dos danos eventualmente causados, para continuidade de operação, bem como na ocorrência de qualquer anormalidade, nos resultados e nas análises realizadas durante o ano, o órgão ambiental deverá ser imediatamente informado, bem como a medida migradora adotada, conforme as imagens anexas. Houve grave dano ambiental às comunidades vizinhas do empreendimento. Fineza informar se a SEMAD foi notificada e quais medidas migradoras foram adotadas pelo empreendimento. Quatro, qual o plano de controle de fontes de poluição de partícula apresentado e validado tecnicamente pela SEMAD? Onde estão localizados quatro pontos de monitoramento da qualidade do ar, de acordo com a cáusula 4ª do item 1 do primeiro aditivo do ataque? Seis, quais as ações de reparação dos danos causados pelo empreendimento à comunidade no entorno estão em curso? Autoria, vereadora Duda Salabé. Em discussão? Em votação? Como vota o vereador Ciro Pereira? De acordo. Como vota a vereadora Duda Salabé? De acordo. Como vota a vereadora professora Marli? De acordo. Como vota o vereador Wanderlei Porto? De acordo. Eu também voto de acordo. Então está aprovado o requerimento 1682. Requerimento de comissão 1683 barra 2022, turno único. Vinculado ao requerimento de comissão 1659 barra 2022, solicitação retirada de tramitação das seguintes proposições. Requerimento de comissão. A observação é que se trata de um cancelamento de um pedido de informação. Autoria, vereadora Duda Salabé. Como vota a vereadora Duda? De acordo, presidente. Como vota o vereador Ciro Pereira? De acordo. Como vota a vereadora professora Marli? De acordo. Como vota o vereador Wanderlei Porto? De acordo. Eu também voto de acordo. Então está aprovado o requerimento de comissão 1683. Requerimento de comissão 1686 barra 2022, turno único. Beco, solicitação, realização de visita técnica. Finalidade, discutir quais as medidas poderão ser adotadas pela Prefeitura no Beco São Jorge, localizado no bairro Alto Veracruz, devido aos problemas de acessibilidade, abertura de cratera na pavimentação do Beco, escadaria irregular, risco de deslizamento de terra e insegurança na mobilidade dos moradores. Data, 18 de outubro de 2022, horário, às 9 horas, local Beco São Jorge, bairro Alto Veracruz. Autoria, esse vereador que vos fala, Marcos Crispim. Em discussão, só uma observação, a Prefeitura já esteve no local, através da defesa civil, mas apenas comunicou aos moradores do risco que eles mesmos sabem, uma vez que moram lá. Então, desde já, nós pedimos a sensibilidade de todos os órgãos da Prefeitura. Sabemos que, através do secretário Valadão, isso tem acontecido em várias partes da cidade, porque o risco lá é muito grande, a situação é muito precária, e nós precisamos definir não só o que precisa ser feito, mas o que precisa ser feito, o quanto antes, principalmente, antes das chuvas mais fortes, que certamente virão daqui para frente. Em votação, como vota o vereador Ciro Pereira? De acordo. Como vota a vereadora Marali? De acordo. Como vota a vereadora Duda Salabé? De acordo. Como vota o vereador Wanderlei Porto? De acordo. Eu também voto de acordo. Então, está aprovada a visita técnica do requerimento de comissão 1686. Parecer sobre proposições sujeita à apreciação do plenário. Eu perdi o áudio daí, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo bem. Eu discuto, Wanderlei. Voltou ao normal, Wanderlei? Projeto de lei 1035, barra 2022. Segundo turno. Ementa. Dispõe sobre os direitos e orientações relativas à manutenção dos desfiles dos blocos caricatos de Belo Horizonte. Autoria. Vereador Léo. Relatoria. Professor Juliano Lopes. Conclusão do parecer pela aprovação das emendas 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A vereadora Duda não vota, tá? Foi isso que eu estava fazendo. Quem importa votar? Em discussão. Lembrando que a vereadora Duda, né? Que é a titular desse projeto, está impedida de votar por esse motivo. Em votação... Crispim, você está me ouvindo? Eu te ouço bem, Wanderlei. Estamos votando o projeto de 1035. Já estamos em discussão, já. Como vota o vereador Ciro Pereira? Não, ao parecer, presidente. Uma hora, mas até eu estou em meu fone de ouvido. Como vota a vereadora professora Marlene? Não, ao parecer. Como vota o vereador Wanderlei Porto? O Wanderlei parece não nos ouvir. Ele falou aqui que está sem áudio. Eu, como já foram dois votos, eu voto com o parecer do meu amigo professor. Eu devolvo para o meu amigo aqui, colega de vereança, Ciro Pereira, para que possa falar para nós o motivo. Presidente, veja bem, para mim, a emenda de número 4, na realidade, o item deveria ser o item de número 5, respeito ou contra a emenda de número 4, e o item 5 deveria ser, no meu ponto de vista, respeitar o direito à liberdade de expressão e à proteção religiosa e da vida. Vou suspender a reunião por 5 minutos, às 14 horas e 5 minutos. Obrigado. 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 Retornando à reunião, às 14h07, ficou rejeitado o parecer da autoria do nobre vereador Juliano Lopes. Com isso, teremos que designar um novo relator. Eu convido o meu amigo Ciro Pereira para ser o relator do projeto. Perfeito, presidente. Então, sendo assim, o Ciro será o relator do projeto 1035, barra 2022, segundo turno. Projeto de lei 358, barra 2022, altera a lei 9063, barra 2025, que regula os procedimentos e exigências para a realização de eventos no município. Autoria, vereador Gabriel, Irlan Melo, Jorge Santos, Léo, professor Juliano Lopes, Reinaldo Gomes, o preto do sacolão e o Vanderlei Porto. Por esse motivo, o Vanderlei está impedido de votar, assim como Juliano Lopes. Mas, em discussão, a relatoria, essa é a relatoria que estaremos votando. O relator, Ciro Pereira, é a conclusão do parecer pela rejeição das emendas 1 e 3 titulares dos vereadores Juliano Lopes, autor do projeto, Vanderlei Porto, e os suplentes Léo e Bela Gonçalves, das emendas 1 e 3. Em discussão? Para discutir, presidente. Primeiramente, eu queria explicar a todos os vereadores que estão presentes, os demais online, nós fizemos uma audiência pública justamente para discutir esse projeto de lei. Na quinta-feira passada, tiveram aqui a Prefeitura de Belo Horizonte, Secretaria de Regulação Urbana, tiveram aqui também várias pessoas que trabalham com eventos na cidade de Belo Horizonte, alguns presenciais, outros online. O principal desse projeto que eu vejo é que, se para realizar um evento em Belo Horizonte, seja ele de grande porte ou de pequeno porte, é uma burocracia impressionante. São mais de 200 folhas que a pessoa precisa preencher. Se quiser fechar uma rua... Crispim, Crispim, você está me ouvindo? A gente está sem áudio. Crispim, estamos ouvindo, vereador. Estamos te ouvindo bem. Te ouço bem. Só para vocês fecharem uma rua em Belo Horizonte, mais de 100 folhas precisam ser preenchidas. E estiveram aqui na nossa audiência pública... Não, não. A Duda também não. São pessoas que fazem pequenos eventos na periferia de Belo Horizonte, como no Barreiro, em Vendanove, e demais... Que deram testemunho aqui, nessa comissão. Eles não têm uma estrutura de uma pessoa que vai fazer um grande evento, porque os mesmos... Os mesmos documentos que pedem para fazer um show no Mineirão são os mesmos documentos, na parte burocrática, lógico, para se fechar uma rua na periferia de Belo Horizonte. Então, ela explicou aqui a dificuldade deles de fazê-los realizar o evento. E digo mais, os espaços públicos, às vezes, que possam ser cobrados também ingressos, à medida que for o tipo de evento, nos espaços públicos na cidade de Belo Horizonte. Porque nós temos várias cidades, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Florianópolis, que existem eventos nas vias públicas e que o ingresso é cobrado. Porque existe um custo para isso. Ninguém vai lá cantar na rua se não tiver um custo. Ninguém vai exibir um teatro se não tiver um tipo de custo. E como nós temos a maioria dos nossos eventos concentrados em Belo Horizonte, ou no Mineirão, ou na Gameleira, acaba-se essa população em torno do Mineirão, em torno desses bairros, sofrendo, porque os eventos só podem acontecer lá. Então, é um projeto importante, discutido com todos os setores de eventos, com a Prefeitura de Belo Horizonte, que esteve aqui presente, e é a favor também que se mudem a forma de regulamentar um evento em uma rua, principalmente em uma rua, na periferia, é tanto documento que as pessoas desistem. Desistem, né, vereador? Desistem de fazer um evento. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui. Semana retrasada, foi feito um evento no Barreiro, na rua Antônio Teixeira Dias, que os organizadores do evento desistiram de fazer o evento. Desistiram porque pediram tanto documento que eles não tinham uma assessoria para que dê conta de entregar os documentos da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, isso ajuda muito. Então, só para explicar aos demais vereadores, e eu espero, né, lógico que nós iremos avaliar todas as emendas, que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível na cidade de Belo Horizonte, para que os inimigos da alegria, né, que Belo Horizonte tem a turma aqui, dos inimigos da alegria de Belo Horizonte, possam ser afastados de vez, porque vou falar com você, viu? Como se dá trabalho para fazer evento em Belo Horizonte? Alguém mais para discutir? Concordo plenamente, viu, Juliana? No caminho, vindo para a comissão, uma pessoa me pediu uma ajuda nesse sentido, porque ela estava desistindo de tanta burocracia, agora já pensando nos dias das crianças, para fazer um evento beneficente para as crianças, ela já arrecadou os donativos, mas não consegue fechar a rua para fazer o evento. Complicado. Em votação, o Ciro aí, como relata, sim. Como vota o vereador Ciro Pereira? Acordo com o parecer. Como vota a vereadora Margui? Pessoal, eu e a Duda não estamos ouvindo nada, eu vou sair da reunião, então. Um abraço. Como vota a vereadora Duda? A vereadora Duda também está sem áudio. Então, eu também voto com o parecer, então está aprovado o parecer de autoria do vereador Ciro Pereira, sobre o projeto de lei 358, barra 2022, segundo turno. Projeto de lei 408, barra 2022, primeiro turno. É porque a gente ficou sem. Altera a emenda, emenda, altera a lei 8.616, barra 2023, que contém o Código de Postura do Município, dando nova redação ao parágrafo único do artigo 16 e acrescentando o parágrafo único A no artigo 116. Autoria, vereadora Duda Salaberry, Lamelo e Patruz. Relatoria, vereador Marcos Crispim. O parecer não foi emitido a tempo, por isso declaro perca de prazo do parecer. Agora vamos para o projeto número 4, projeto de lei 411, barra 2022, primeiro turno. Emenda da nova redação ao artigo 4º da lei 11.285, barra 2021, que dispõe sobre a criação do programa de substituição gradativa dos veículos de tração animal e das outras providências. Autoria, vereador Vanderlei Porto, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Gabriel, Irlan Melo, Jorge Santos, Reinaldo Preto do Sacolão. Relatoria, vereador Marcos Crispim. Conclusão do parecer pela aprovação. Titulares, Vanderlei Porto, Ciro Pereira, suplente, autores. Titulares, do Léo, autor do projeto, qual autor? Como não há quórum, devido a impedimento de alguns colegas, e alguns que estão com problemas técnicos, fica transferido para a próxima reunião. Outros assuntos. Respostas a requerimentos e indicações de comissão. Oficio em resposta ao requerimento de comissão 1.513 já se encontra à disposição. Oficio em resposta ao requerimento de comissão 1.519 já se encontra à disposição. Oficio em resposta ao requerimento de comissão 1.521 já se encontra à disposição. Oficio em resposta ao requerimento de comissão 1.583 já se encontra à disposição. Alguns dos nobres colegas queriam falar alguma coisa, tem mais algum assunto, alguma observação? Não havendo mais nada a tratar, às 14 horas e 16 minutos, damos por encerrada a 35ª reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde.